Eu vou, não, eu vou, eu vou ter, cara, eu não tô mais sabendo jogar, cara, eu não tô mais sabendo jogar, né, eu vou sair sem salvar, não, vou salvar e vou começar de novo, eu vou tentar não pegar nenhuma fonte de especiaria, eu não salvei, eu não salvei, ah, que doido, eu tinha que ter salvado, né, nossa, eu nunca tive essa dificuldade no site de civilização, cara, eu já fiz duas séries no difícil e não foi tão difícil, beleza, eu vou salvar então, primeira coisa, o único jeito agora é a gente pegar todos os carros e ir direto, 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 já conquistar a cidade econômica, não tem outro jeito, então beleza, você conquistar a cidade econômica, você conquista essa fonte, você conquista essa fonte, você conquista, sei lá, mano, essa, essa e essa, aí assim que conquistarem a cidade econômica, beleza, vai aparecer aqui, primeira coisa que eu vou fazer, já mandar todo mundo pra cá, conquista pelo menos uma fonte, vai lá, beleza, eu conquistei uma fonte, duas fontes, já tá bom, agora vem todo mundo pra cá, o negócio é o tempo, cara, vem todo mundo pra cá, já tem três carros aqui, beleza, já dá, aí eu venho aqui, mudo meu design pro destruição, venho pra cá e, mano, só ataca, mano, só ataca, porque eles não tem como se defender, pelo menos não ainda, não tem, não tem torre nem nada, eu vou conquistar essa cidade, mano, o negócio é você não perder tempo, eu tinha falado isso, mas eu subestimei a minha fala que eu já achava que tava, nossa, mano, pelo menos, beleza, vou conseguir, vou conseguir, vai ser de boa, aqui, já vou pegar outro carro aqui, pra atacar mais, selecionar todo mundo, atacar a cidade, mas eu vou querer que ela continue sendo econômica, esse que vai ser meu super trunfo, eu vou poder manter relação comercial com a cidade, aí, elas não vão ficar em guerra comigo, indefinidamente, isso, 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 mano, consegui, mano, já estamos tendo um começo bom, meu plano já tá indo bem, isso, consegui, beleza, 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 nossa, cara, tô um pouco mais aliviado agora, terceira vez, cara, não, quarta vez que eu tento jogar, mano, ah, eu escolhi a civilização, vou querer econômico, eu tô em guerra com duas civilizações, muito bem, ok, faz sentido, mas aí, o que que eu quero fazer? Eu, até agora, sou a que tenho mais cidades, né, tô em guerra com eles, eu vou aproveitar, eu vou tentar capturar esses aqui, parece que não tem muito material ainda, vou pegar todos os carros que eu tenho, essa aqui é minha cidade militar, todos os carros que eu tenho, eu vou mandar todos, porque eu quero capturar essa aqui também, vou mandar todos eles pra cá, vou mudar o design, esse aqui é um carro econômico, vou mudar o design desse pro rápido, ok, pra cá, os carros deles estão por todo lugar, todos eu quero que venha pra cá, eles pelo menos não tão com carinho vermelho comigo, beleza, todos chegaram aqui, todos os meus carros, aí eu venho pra cá, mudo o design do carro pra destruição, e aí seleciono todos e ataco a cidade, capturar a cidade, beleza, vamos lá, vou conseguir, vai dar, vai dar, vai dar, só falta o vermelho querer me atacar também, cara, eu acho que o vermelho vai tentar me atacar, tô achando, aí o que que eu vou fazer? Assim que eu conseguir um pouquinho mais de dinheiro, não, acho que não, não vai não, não vai não, mil, eu vou colocar nessa cidade aqui, vou colocar um, ah, torre dois mil, cara, putz, é verdade, não, mas eu vou conseguir capturar esses aqui, tenho que conseguir, cara, tem que conseguir, mil, então vou pegar mais um carro, ah, mais casas, mano, beleza, com esse tanto dá, então, torre de perfilação, beleza, tá, cara, torre de perfilação, tô nem aí, como é que tá isso aqui? Beleza, apesar de eu ter uma cidade econômica, eu ainda sou militar, ou seja, é o modo que você captura cidades, que faz você mudar na escala, não o modo quantas cidades você tem, beleza, faz sentido, então vou capturar a cidade, vou fazê-la virar militar, não tô nem aí pra religioso, cara, realmente tô nem aí, religioso é a mesma coisa que militar, praticamente, tô muito tenso, cara, de verdade, tô muito tenso, minha cidade tá sendo atacada, essa aqui, pelo vermelho, ok, tenho dois mil, vou colocar uma torre aqui, talvez ajude um pouquinho, mas eu já vou, tô quase capturando essa cidade, cara, quase, quase mesmo, isso, agora só falta, só falta o, o, a prefeitura, isso, eu vou capturar, cara, vou capturar, vou capturar, e aí todo mundo vai volar lá pra defender a cidade de Pernatal, principal, beleza, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, foi, isso aí, cara, agora tá dando certo, finalmente tá dando certo, cara, não acredito, não acredito que finalmente tô conseguindo fazer o bagulho, mano, caraca, bem acreditável, esse spawn aqui, não, é isso que eu tô falando, quando eu falo, as que não tem graça, se não for no difícil, é esse difícil que eu tô falando, cara, isso que é legal, eu quero militar, beleza, ok, 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 agora todo mundo, não, aquele já morreu, aquele ali que tava me atacando, agora o negócio é atacar a vermelha, porque a vermelha é a que tem carinha ruim comigo, todo o resto, mano, todo o resto é econômico, olha que presente que eu ganhei aqui, cara, econômico, o aciano é econômico, a verde econômico, a roxo é econômico, a rosa é econômico, e essa aqui, essa aqui, a religiosa, a vermelha, a bordô, sei lá, essa cor aí, mas a vermelha é militar, e a vermelha que eu vou matar, eu vou aqui, essa aqui é econômica, o que é a que é mais perto, essa aqui é um pouquinho mais perto, vou construir mais carros, aí eu vou mandar todos os carros pra cá, venho aqui, mudo o design dos carros para o, cadê, para o mega rápido, e aí eu só espero eles chegarem aqui, exatamente, eles vão vir dali, vamos lá, vou conseguir capturar a vermelha, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, eles tem muita coisa, muita coisa, mas sabe o que é que eles não tem mais de uma cidade, eu tenho mais de uma cidade duas vezes, tenho três cidades, mas já estão chegando ali, umas de uma cidade, pelo vermelho, né, beleza, é mais negócio, já estão chegando ali, ok, estão perto do, nossa, mano, eles estão morrendo muito rápido, eu tenho que mudar de coisa aqui, para o meu carro de destruição, e aí, tacar a cidade, vou conseguir, cara, putz, mano, não sei, eles são muito fortes, essa cidade deles aqui é muito forte, eu acho que de repente, seria melhor eu defender, não, essa aqui já está de boa, já consegui, essa aqui ele não está atacando, beleza, cara, vamos lá, vou comprar mais um carro aqui, pedir para, nossa, mano, já era, tem pouco carro, mano, não foi, é, má ideia, acho que isso aí foi uma má ideia, tá, abortar a missão, abortar a missão, minha ideia agora vai ser capturar uma cidade econômica para ir conseguir ter avião, isso que vai me salvar, beleza, então, vou coisar essas duas frotas aqui, não consigo clicar aqui, mano, acho que não dá, porque ele está quase morrendo, beleza, ok, negócio agora, já sei o que eu vou fazer, eu vou capturar, tá, perfuração, beleza, qual cidade que está sendo atacada, cara, ele coisou minha torre, mano, beleza, vai dar certo, eles estão indo atacar essa, mano, preciso fortalizar essa cidade aqui, me defender, cara, o vermelho, eu não acredito que o vermelho que vai estragar meus planos assim, beleza, roxo capturou outra, então, o número de cidades econômicas está abaixando perigosamente, eu não devia ter me preocupado em capturar seno, cara, eu devia ter tentado capturar outra econômica, eu fui muito idiota, mano, até esse cara aqui, olha que eles estão vindo, não é força aqui, cara, não vai dar certo isso, mano, beleza, ok, 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 qual cidade que está sendo atacada, essa, ah, não, pela roxo, né, ai, meu Deus, isso aí não vai dar certo, tá, eu devia ter salvado quando eu conquistei aquela maldita cidade econômica, cara, perdi muito tempo, perdi muito tempo, já sei que não tenho que cometer esse erro de novo, é, capturou minha cidade, essa aqui eles estão quase, eu não tenho como defender, eu não tenho carro, não, já era, já era, vou começar de novo, começar de novo, é isso aí, não salvar, não salvar, vou começar de novo.